Dois estabelecimentos comerciais pegaram fogo ontem no sul de Minas. Em Ariado, um bar ficou destruído. A suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso. E em Nova Resende, o fogo atingiu uma loja de peças automotivas. Neste caso, as chamas teriam começado acidentalmente. Mais informações com o nosso repórter, Matheus Monteiro. Balança aí. Pois é, foram dois incêndios em pontos comerciais registrados ontem aqui no sul de Minas. O primeiro deles aconteceu no fim da manhã, já início da tarde. Foi em uma loja de peças automotivas no centro de Nova Resende. Cidade que fica a aproximadamente 40 quilômetros de Guaxupé. Nesse caso, a suspeita é de que o incêndio tenha sido acidental. Isso porque, segundo testemunhas, o fogo começou no porão da loja quando um funcionário usava uma esmerilhadeira bem perto de dois recipientes, onde havia gasolina e óleo usado. As chamas, em pouco tempo, tomaram conta de todo o imóvel. A gente pode ver aí pelas fotos. E por muito pouco, não atingiram uma casa que fica em cima da loja. A polícia chegou rapidamente ao local e solicitou o apoio do caminhão-pipa da prefeitura da cidade. O caminhão chegou ao local e os policiais militares e civis conseguiram conter as chamas antes da chegada do corpo de bombeiros, que teve que se deslocar de outra cidade. Quando os bombeiros chegaram lá, restou a eles apenas trabalhar no rescaldo. E também depois, posteriormente, prestaram o auxílio às vítimas. Foram registradas 13 vítimas nesse caso. Mas, por muita sorte, nenhuma delas com queimaduras. Foram 12 pessoas com suspeita de intoxicação, porque elas teriam inalado aquela fumaça na tentativa de conter as chamas. E é a 13ª vítima, uma senhora que mora na casa, que fica em cima da loja. E ela ficou muito nervosa, muito assustada com aquela situação toda. E acabou passando mal e também foi levada para o pronto-socorro. Portanto, esse foi o primeiro. Fica registrado aí o perigo de se utilizar esse tipo de máquina perto de algum líquido, algum material inflamável. Já o segundo caso aconteceu na cidade de Areado. E aí a suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso. Foi em um bar, como a gente pode ver aí nas imagens. O bar conhecido lá como Bar do Biguá. E aconteceu já no meio da tarde. As chamas tomaram conta de tudo e também, por muito pouco, não atingiram uma casa que fica ao lado. A polícia chegou ao local primeiro também, constatou que não havia ninguém no bar, nem na casa ao lado. Apenas no quintal da residência havia três cães, só que eles também não ficaram feridos, não foram atingidos pelas chamas. As informações passadas pelas testemunhas são de que havia três menores de idade ali perto, nas imediações do bar, bem pouco tempo antes das chamas começarem. Segundo essas testemunhas, um dos menores tinha na mão uma garrafa com um líquido escuro, que parecia ser gasolina. E um desses menores foi identificado. É um adolescente de 15 anos que, segundo a polícia, tem envolvimento com o tráfico de drogas na cidade. Por conta do trabalho realizado pela polícia ali na ocorrência do incêndio, os militares não foram atrás desse menor identificado logo depois. Mas a polícia já nos informou que é apenas uma questão de tempo para que ele seja encontrado, apreendido e preste os esclarecimentos necessários, até para que a polícia possa chegar aos outros suspeitos de envolvimento nesse caso. Também nessa situação, foi necessária a ajuda de um caminhão-pipa da prefeitura, para que as chamas fossem contidas. O corpo de bombeiros de Alfenas chegou pouco tempo depois e terminou de apagar as chamas desse incêndio. Portanto, está aí essas duas ocorrências registradas aqui no sul de Minas. Um incêndio possivelmente criminoso e o outro, ao que tudo indica, acidental. Matheus Monteiro, para o Balanço Geral.